A Rassatuba vai começar a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais a partir de amanhã. Esse público já pode fazer o agendamento a partir de hoje no site da Prefeitura. A vacinação seguirá até 26 de junho. Mas atenção, para se vacinar é obrigatório a apresentação de documento com foto e CPF. Para quem já está no momento de receber a segunda dose por pertencer a outros grupos, é preciso levar também a carteira de vacinação.